Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de drama e mistério, chamado Inverno da Alma. Na zona rural de Ozarks, no Missouri, vive uma garota de 17 anos, Rey Dolly, junto com sua mãe mentalmente doente, o irmão Sony de 12 anos e a irmã Shelly de 6 anos. Ela não vê seu pai, Jessup Dolly, há muito tempo desde que ele partiu, sem dizer a ninguém para onde ele está indo. Jessup é um criminoso atualmente em liberdade sob fiança, após uma prisão por fabricação de metanfetamina. Mesmo vivendo na pobreza, as duas crianças ainda estão se divertindo, brincando uma com a outra pela casa. Sendo a espinha dorsal da família, Rey faz todas as tarefas domésticas sozinha, já que sua mãe está mentalmente indisponível, mas seus irmãos mais novos ainda ajudam o máximo que podem. Sua família está lutando muito, Rey ainda tem que entregar seu cavalo para ser cuidado por sua gentil vizinha, Sônia, porque eles não podem nem comprar feno para o cavalo. Enquanto Rey está cortando lenha para o fogo, o cachorro avisa que alguém está se aproximando de sua casa. O xerife Baskin vem conversar com a mãe de Rey, mas Rey diz a ele que não está disponível para conversar. Depois de pensar um pouco, o xerife finalmente diz a Rey que seu pai está fugindo, porque ele o está caçando há algum tempo, mas não consegue encontrá-lo em nenhum lugar. A data do tribunal de seu pai está chegando, e se ele não aparecer, eles perderão a casa, já que é parte de sua fiança. Mas Rey conhece seu pai, ele não vai deixar isso acontecer, então ela diz ao xerife que irá encontrá-lo. Rey e Sônia estão assistindo seu vizinho cortando um veado. Como eles não podem comprar a luz e não têm a capacidade de caçá-los, faz muito tempo que eles não têm carne de veado, mas à noite, Sônia chega à casa deles trazendo a carne de veado, batatas e alguns outros vegetais para ensopado, fazendo com que os rostos do irmão mais novo se iluminem. No dia seguinte, Rey vai até a casa de sua melhor amiga, Gail, querendo pegar emprestado a caminhonete do marido. Entrando na casa, Rey percebe que o marido de Gail está sentado na sala e o cumprimenta antes de entrarem no quarto para conversar. Rey explica a ela que ela precisa encontrar seu pai ou ela perder a sua casa. E ela precisa emprestar o caminhão para isso. Gail então vai até o marido para pedir sua permissão, mas, infelizmente, ele não quer emprestá-la para Rey. Ela então vai para a casa de seu tio, Teardrop, que também é viciado. Chegando à sua frente, ela é cumprimentada por sua tia, Vitória. Ela então conta a ela sobre o problema, até que Teardrop aparece, dizendo a ela para não procurar mais por seu pai. Ele diz a ela que ela não deveria ter interferido nos negócios de seu pai, mas isso não impede Rei. Ela ainda pergunta se ele sabe o paradeiro de seu pai, mas isso faz com que ela seja sufocada por ele, e um aviso final dele antes que ele saia da sala. Vitória vai falar com ele na esperança de mudar de ideia, mas ele já se decidiu. Vitória volta com algum dinheiro dele e diz a ela que quer que ela fique em casa. Desconsiderando o aviso de seu tio, Rey caminha para encontrar o amigo criminoso de seu pai, Little Arthur, em sua casa, ele se encontra com uma garota chamada Megan, que a leva para a casa de Arthur, mas nem mesmo Arthur sabe o paradeiro de seu pai. Arthur afirma que viu Jessup pela última vez em sua casa no verão passado e não teve notícias dele desde então. Megan se sente mal depois de ouvir Rey ficar sozinha para cuidar de sua mãe e dois irmãos mais novos. Então ela ajuda Rey, mostrando-lhe o caminho para o chefe do crime local, Pump Milton, do lugar, em sua casa, ela conhece uma mulher chamada Merab, que não é tão acolhedora, perguntando qual é o seu negócio. Depois de se apresentar e explicar sua intenção, Merab entra para conversar com Tump, mas parece que Rey perdeu seu tempo esperando por ela, porque quando Merab volta, ela diz a ela que Tump não quer se encontrar com ela. Apesar de saber o que ela quer perguntar, ele ainda não quer nada com ela. Merab lhe dá algo para beber e pede que ela vá embora. Tump é sua última pista, então ela ainda não desiste. Ela diz a Merab como eles ainda estão relacionados e que isso tem que significar algo, mas isso não lhe rende nada além de sua fúria. Quando ela está prestes a servir o jantar, o primo de seu pai, que também é seu amigo criminoso, Blum Milton, bate agressivamente em sua porta. Ele está com raiva porque Rey está perguntando por seu pai. Ele arrasta para seu carro forçando-a a ir com ele. Sony tenta salvar sua irmã, mas Rey diz para ele entrar, sabendo que Blum é tão louco quanto o resto de sua família. Ele leva Rey para uma casa incendiada, dizendo a ela que é o último lugar que alguém viu seu pai. Mas Rey sabe melhor, ela sabe que seu pai nunca explodiu seu laboratório ou cozinhou lotes ruins. Então ela sai para conferir o local, ignorando o risco de ser exposta. Ela examina o laboratório queimado com cuidado. Se é realmente o laboratório de seu pai, ela quer encontrar seu corpo e fazê-lo enterrá-lo. Mas assim como ela esperava, ela não encontra nenhum vestígio de seu pai. De volta à sua casa, Blum oferece a Rey que leve Sony aos seus cuidados. Mas sua oferta deixa Rey mais irritada. Ela sabe que ele a enganou. Ela percebe que já há grama selvagem no laboratório, o que significa que já faz pelo menos um ano desde que o lugar explodiu. Como guardiã de seus irmãos mais novos, Rey les ensina habilidades de sobrevivência o máximo que pode, incluindo a caça de comida. Ela ensina Sony e Ashley a usar armas de caça para caçar esquilos. De repente, Gail vem dizendo a Rey que seu marido finalmente concorda em deixá-lo emprestar sua caminhonete. Rey, Gail e seu bebê vão se encontrar com outro amigo de Jessup. Eles se encontram com uma mulher que costumava ser parceira de Jessup e Rey pergunta a ela sobre seu pai, mas ela diz que também não sabe o paradeiro de seu pai. Ela e Jessup se encontraram na cidade alguns meses atrás e se encontraram por um dia ou dois, até que ele desapareceu novamente. Então, algumas semanas atrás, ele se encontra novamente, mas Jessup está com alguns outros homens que ela não conhece, e ele não parece bem. A mulher também afirma que Jessup parece que não a reconhece e é isso que a faz pensar que algo está errado. No dia seguinte, Rey continua a ensinar seus irmãos mais novos a caçar. Eles estão esperando que os esquilos apareçam enquanto Sony reclama porque acha tudo chato. Depois de pegar esquilos suficientes, Rey também os ensina a limpar os animais. Sony se recusa quando Rey pede que eles limpe, mas ela o faz entender que eles precisam disso para sobreviver. Então, quando Rey está cortando lenha para o fogo, Lágrima vem, surpreendendo-a. Ele vem informar a Rey que a polícia encontrou o carro de seu pai ontem à noite. Alguém o acendeu, mas felizmente ele não foi encontrado dentro. Ele também dá a Rey uma carta do tribunal. O julgamento de seu pai é esta manhã e ele não aparece, o que significa que eles serão expulsos de casa em breve. Lutando para tomar decisões, Rey pede a sua mãe para ajudá-la. Mas, infelizmente, sua mãe está muito doente para ajudá-la, deixando a jovem de 17 anos com um enorme fardo em seu ombro. Rey acaba de chegar em sua casa, onde se encontra com o fiador de seu pai. Ele diz a ela que seu pai agora é um corredor, mas Rey sabe que seu pai nunca fugirá e abandonará sua família. Rey acredita que seu pai já deve estar morto em algum lugar porque Dolly não corre, mas é claro que o fiador não acredita nela. Ele também diz a Rey que alguém foi ao seu escritório e deixou muito dinheiro para cobrir a fiança de seu pai, mas essa pessoa não deixou identidade. Rey tem apenas uma semana antes que eles sejam expulsos de casa, a menos que ela possa provar que seu pai está realmente morto. Com pouco tempo, Rey decide tentar falar com Tump Milton novamente. Ela o encontra em um local de leilão. Ela chama e grita por ele várias vezes, mas Tump nem olha em sua direção. Ainda não desistiu, Rey vai para a casa de Tump, onde se encontra com Merab e suas irmãs. Desta vez, Merab não mostra piedade. Sem dizer uma palavra, ela joga café quente bem no rosto de Rey. Então, ela e suas irmãs a arrastam para o celeiro, onde a espancaram. Depois de ser espancado, Rey acorda cercado por Merab e o outro Milton. De repente, a porta se abre e Tump Milton entra. Rey finalmente tem a oportunidade de explicar a Tump sobre sua situação, como ela não pode carregar sua família sem a casa. Não muito tempo depois, The Hardrop vem salvar Rey. Ele enfrenta Tump explicando que o que quer que Jessup faça de errado, Rey não tem nada a ver com isso. Tump entende e deixa Rey ir. No carro, The Hardrop finalmente diz a Rey o que ele realmente sabe sobre seu pai. Acontece que Jessup começou a trabalhar para o xerife para delatar os outros traficantes. The Hardrop também diz a Rey se ela descobrir quem matou Jessup. Não diga a ele porque se ele descobrir, ele fará algo fora de si. Depois que The Hardrop a deixa em sua casa, Rey é cuidada por Gail. Ela limpa as feridas de Rey o máximo que pode. Felizmente, Sonya vem trazer analgésicos para Rey para ajudá-la a descansar melhor. Sonya e a Shelly vêm mais tarde para dormir ao lado de Rey. Na manhã seguinte, Rey e Gail estão na varanda enquanto Sonya e a Shelly brincam no trampolim próximo. Rey então diz a Gail que Blum Milton se oferece para levar Sony sob seus cuidados. E se for assim mesmo, ela também vai pedir a The Hardrop para levar a Shelly. Gail olha para ela com simpatia, desejando que não seja assim. Ficando sem tempo, Rey está pensando em se juntar às Forças Armadas pelo bônus de 40 mil dólares. Ela vem à base local para perguntar mais sobre isso. Depois de conversar com o recrutador, ela descobre que eles não vão dar o dinheiro imediatamente ou tão cedo. E ela também precisa de permissão dos pais, pois ainda é menor de idade. Então, agora, ingressar no exército não é mais uma saída. No meio da noite, Rey é acordado por The Hardrop dizendo que está cansado de esperar. Ele leva Rey ao bar local, onde espera encontrar alguém que tem alguma informação sobre Gessup. Em frente ao bar, eles avistam alguns amigos criminosos de Gessup. Lágrimas chegam até eles perguntando sobre Gessup, mas eles afirmam que também não ouviram nada sobre ele. Insatisfeito com a resposta deles, The Hardrop volta para seu carro e pega o machado de seu porta-malas. Em seguida, vai balançá-lo em seu carro. É claro que suas ações os deixam com raiva e os xingam, mas The Hardrop não se importa. Continuando a busca, eles vão ao cemitério local em busca de Gessup, ou melhor, de seu corpo. Mas ainda assim, eles não têm vantagem. No caminho de volta, eles são parados pelo xerife Baskin. O xerife ordena que The Hardrop saia do carro, mas ele se recusa. Ele então pega sua arma para exibi-la, onde o xerife pode vê-la pelo espelho retrovisor. Temendo por sua vida, o xerife recua e os deixa ir sem palavras. Em casa, Rey fala sobre como ela está envergonhada por seu pai. Ela nunca pensou que seu pai faria algo tão desonroso quanto delatar. The Hardrop defende seu irmão. Gessup permanece leal por tantos anos, e ele só faz isso porque não queria perder tempo para seus filhos na prisão. De manhã, Rey está limpando coisas velhas, preparando-as para o caso de realmente precisarem se mudar. Ela descobre que álbuns de fotos antigos pertencem a seu pai. Ela também os mostra a Sony e a Shelly. Há algumas fotos de seu pai e The Hardrop de sua infância, e algumas da adolescência de seu pai mais tarde naquele dia. Merab e uma de suas irmãs batem à sua porta, dizendo que tem respostas para todos os problemas de Rey. Devido ao fato de que da última vez que se encontraram, Merab e suas irmãs a espancaram muito, Rey respondeu a eles duramente. Mas Merab mantém a calma, e depois que ela diz que vai levá-la ao corpo de seu pai, Rey começa a baixar a guarda e concorda em ir com eles. Rey tem a cabeça coberta com um saco durante todo o passeio, e quando eles chegam Merab avisa para esquecer que ela já esteve aqui. Então, eles começam a caminhar até o lago trazendo motosserras e lanternas, já que o dia já escureceu. Três deles entram em um barco e começam a remar até parar em um ponto. Merab diz a Rey que seu pai está bem ali, então ela precisa estender a mão e pegá-lo. Rey tenta alcançar a água algumas vezes até que ela segura a mão de seu pai não dando a ela tempo para processar o fato de que seu pai é realmente pai. Merab diz a Rey que ela precisa pegar as mãos de seu pai para a polícia, como prova de que Jessup Dolly está realmente morta. Mas é claro que Rey não pode fazer isso, como ela poderia. Além do que ele fez por dinheiro, ele ainda é o pai dela que ela amava. Então, Merab decide fazer isso sozinha. Ela pega a motosserra e pega uma das mãos de Jessup. Merab acha que a polícia não vai acreditar se eles apenas pegarem uma mão. Então ela faz Rey estender a mão para seu pai novamente pegar a outra mão. No caminho de volta, Rey apenas encara o vazio, processando o que acabou de acontecer. No dia seguinte, Rey vai à delegacia trazendo as mãos de seu pai para o xerife Baskin. Como ela já prometeu a Merab que não contaria a ninguém, ela diz ao xerife que alguém o jogou na varanda de sua casa. Antes de Rey sair, o xerife a interrompe para dizer que ele não prendeu Theardrop naquela noite porque Rey estava lá. Claro, é apenas uma desculpa para sua covardia. Seu ego está muito alto para admitir que tem medo de algum viciado. De volta à casa, Rey está olhando para o armário de seu pai, onde ela encontra seu velho banjo sentado no fundo. Quando Rey está pendurando suas roupas e os irmãos mais novos estão brincando perto dela, Theardrop vem trazer dois patinhos para criar como presente para Sony e a Shelly. De repente, o fiador vem, dando a Shelly algum dinheiro. Ele diz a ela que eles já pegaram essa parte, e essa parte é dela. Então, os três se sentam ao redor de Theardrop, observando tocar o banjo de seu pai. Depois que ele terminou, ele diz a Rey que sabe quem matou Jessup e se levanta para sair. Rey então oferece a ele para ficar com o banjo, mas Theardrop se recusa, pedindo que ela aguarde para ele. Rey observa saindo de casa enquanto ela, Sony e a Shelly se sentam na escada. A Shelly então vai pegar o banjo e começa a tocá-lo. Jessup Dolly morre deixando sua filha mal adulta para cuidar de sua mãe e dois irmãos pequenos. Talvez Rey sempre tenha que se sacrificar por sua família ao longo do caminho, mas valerá a pena, porque ela estará perdida sem eles. Seu pai a cria para ser forte e não desistir facilmente. Inscreva-se para assistir mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe seu like e comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!